Hoje eu tenho uma palavra de Deus, especialmente para você que às vezes tem dúvidas relacionadas a se Deus está agindo na vida da gente ou se não, o que é que está acontecendo, por que eu estou passando por uma adversidade, será que Deus está bravo comigo, Deus é bom, mas por que é que está acontecendo isso? Você está cercado de dúvidas, então essa palavra pode ajudar você a entender um pouco mais da palavra de Deus e do caráter de Deus. Por isso fica comigo, antes de mais nada eu peço por favor, aperta o like agora, compartilha esse vídeo, se você não é inscrito no canal inscreva-se, aperta o botão vermelho, clica no sininho para receber as notificações, Por favor, não esqueça de dar o like, assim você me ajuda muito e deixe um comentário no final do nosso vídeo, porque esse assunto precisa ser comentado. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 136, versículo 1, que diz Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Hoje eu tive uma manhã diferente. A minha irmã passou uma mensagem para que eu pudesse levá-la até o terminal rodoviário, para ela tomar um ônibus e voltar para a sua cidade, que é a capital do Paraná, Curitiba. Eu moro no interior do Paraná, em Santo Antônio da Platina. Então eu fui até a minha irmã, peguei o carro, fui até a minha irmã, peguei a minha irmã na casa de minha mãe, com a sua mala pesada, mulher e sempre anda com malas pesadas. Levei a minha irmã, tinha um impedimento em determinado ponto da estrada, mas ela já me previniu, então já pude pegar um atalho, cheguei no terminal rodoviário com quase 20 minutos de antecedência, deixei lá a minha irmã, despedi dela e voltei para a minha casa. Voltando para a minha casa, me lembrei que a minha esposa havia falado de uma promoção na nossa operadora de internet, e como a minha internet estava bem fraquinha e essa promoção acrescentaria 4 vezes mais de velocidade por apenas R$10 a mais, então pensei, vou aproveitar essa promoção, será que vai dar certo? Fui até a operadora, conversei com a atendente, ela falou, vai dar certinho, então vamos fazer isso. Eu paguei a minha internet, que já estava no jeito de pagar, se eu não pudesse pagar lá eu teria transtorno para pagar em outros pontos, mas deu certo de eu estar lá, paguei a internet, fiz a renovação do plano, aumentou bastante a velocidade por apenas R$10 a mais, e eu voltei para a minha casa pensando, poxa que interessante, eu saí para fazer um pequeno favor para minha irmã, e já resolvi dois grandes problemas que eu tinha que resolver depois, e no meu coração veio um pensamento assim, parece que hoje deu tudo certo para você, hein Ney? E aí, será que Deus é bom? Eu pensei comigo, claro, Deus é bom, até me lembrei de uma passagem que a gente sempre fala, Deus é bom, em todo tempo ele é bom. E aí, eu pensei, é verdade, deu tudo certo, Deus é bom. Na mesma hora veio uma pergunta dentro do meu coração, e se tivesse dado tudo errado, será que mesmo assim você diria que Deus é bom? Com isso eu comecei a refletir e pensei, eu preciso repartir essa palavra com aqueles que me acompanham, porque a palavra de Deus, ela é muito clara, incisiva, enfática, explícita no que se diz respeito ao caráter de Deus. A palavra diz que Deus é bom. A palavra diz que Ele é bom. Agora, veja que interessante, nem todos nós temos facilidade para receber essa afirmação. Numa determinada casa, agora, pode haver uma alegria muito grande porque uma família está tendo o seu primeiro filho. O filhinho está nascendo, o pai está radiante, a mãe está muito feliz, dizendo glória a Deus, Deus é bom, nasceu meu filhinho com saúde perfeita, correu tudo bem no parto, Deus é bom. Mas nesse exato momento, tem uma outra família se dirigindo para o cemitério, enterrar o seu filhinho, que morreu com leucemia, com apenas 5 anos de idade. E aí eu te pergunto, Deus é bom? Sim, Deus é bom. Ele é bom porque na sua essência Ele é bom. E a razão de nós termos dificuldade em crer ou entender isso, se dá pela imaturidade da nossa fé. Nos tempos de hoje, quando a gente liga o televisor e vê uma igreja fazendo uma apresentação, se está tendo lá uma celebração e está tendo um momento de testemunho, e pode observar que as pessoas só vão lá na frente dizer glória a Deus e que Deus é bom quando aconteceu algum fato positivo na vida delas. Então, nos tempos de hoje, nós temos a tendência de glorificar, de exaltar e dizer que Deus é bom se tudo dá certo, se a gente conseguiu um emprego, se a gente conseguiu aquele dinheiro, se a gente está com saúde, se o nosso par está conosco, se a família vai bem, Deus é bom, glória a Deus. Mas se a coisa vai mal, muitas pessoas, às vezes, têm vergonha de dizer que servem a Deus, porque na mente delas, aquele que serve a Deus tem que dar tudo certo na vida dele. Mas não foi assim no início da igreja. Se nós olharmos para o passado, para os pais da igreja, eles não julgavam a bondade de Deus pelos fatos positivos que lhe ocorriam, tanto que eles tinham até prazer em serem dignos de sofrer afrontas por Jesus, conforme está escrito em Atos capítulo 5, verso 41, os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Eles levaram uma surra porque estavam falando de Jesus e saíram regozijando alegres porque foram dignos de terem sofrido por causa de Jesus. Filipenses 1, 29 diz, Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O apóstolo Paulo vem nos dizer que é um privilégio sofrer por Jesus. Tiago, capítulo 1, verso 2, diz, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então aqueles que começaram esse movimento chamado cristianismo, eles não qualificavam o caráter de Deus com base naquilo que lhes acontecia. Agora nós dessa geração, nós temos essa grande dificuldade em perceber a bondade de Deus diante das lutas, das adversidades. Porque nós temos esse conceito de que só se é abençoado quando tudo dá certo. Mas não precisa ser assim. Em algumas situações Deus dá, em outras Deus tira. É difícil, mas é preciso lembrar que tudo é dEle. Eu gosto de uma canção que repete as palavras de Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É, essa mensagem é para trazer um pouco mais de maturidade para a nossa fé. E eu quero orar com você para que nós possamos amadurecer juntos. Para que nós possamos glorificar a Deus, não apenas quando tudo dá certo, mas quando as coisas às vezes dão errado. Quando às vezes somos humilhados. Quando às vezes somos reduzidos a nada. Porque mesmo nessas situações, Deus é bom e Ele está conosco. Ainda que não compreendamos por que aconteceu, Ele sabe e Ele nos ama. Deus poderoso de graça e bondade, eu te louvo, te agradeço por essa palavra. E te peço, Pai bendito, ajuda-nos a compreender que o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Que nós possamos crescer na nossa fé. Que nós não venhamos a ser pessoas egoístas que pensam somente em nós e só sabemos agradecer quando tudo dá certo para nós. Ó Deus, que nós saibamos entender que o teu amor e a tua bondade não pode ser medida com base naquilo que nos acontece, mas com base naquilo que tu fizeste, enviando o teu Filho para morrer por nós numa cruz. e assim nos conquistar a vida eterna, a eternidade ao teu lado. Que nós possamos nos lembrar que o que prova o teu amor por nós não é qualquer benefício que possamos receber nessa vida, mas na vida eterna que foi comprada com o sangue precioso do teu Cordeiro Santo, perfeito e inocente, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus!